Caros amigos, o nosso partido está aqui em luta neste dia da greve geral. Saudamos neste momento a corajosa luta dos nossos camaradas e amigos da União dos Sindicatos da Madeira. E hoje também não queremos esquecer os pequenos comerciantes e os pequenos proprietários, que são o alvo da perseguição do regime jardinista. Eu tenho aqui a fotografia do maior pirata da Madeira, que é o João Machado. Este senhor é um bandido sem escrúpulos. Neste ano ele pensa em roubar aos pequenos comerciantes e aos pequenos proprietários e aos nossos imigrantes cerca de 200 milhões de euros. O que é que este senhor vai fazer? Vai revir o IMI das casas. O IMI que é um imposto municipal sobre imóveis, que as finanças cobram todos os anos para entregar às câmaras municipais. Ele vai mandar revir, portanto, todas essas taxas, para aumentar essas taxas. O que significa que as pessoas que têm a sua casa, os pequenos comerciantes têm os seus negócios, os imigrantes têm as suas casas, vão pagar mais impostos. Este ladrão do regime jardinista pretende, este ano, extroquirir 200 milhões de euros para meter nos cofres do governo regional, que é para pagar as dívidas dos ladrões que roubaram durante 30 anos o povo madarense, que a política do Betão e do Alcatrão ficaram milionários. E o João Machado vai roubar todos os madarenses, vai aumentar os impostos, vai aumentar o IMI, o imposto municipal sobre os imóveis, vai aumentar os impostos sobre os pequenos comerciantes, sobre as pessoas que têm os seus comércios quase a falir, meus amigos. E nós temos que combater e desmascarar o governo jardinista. Este homem que está aqui na Direção Regional de Finanças, que é o que manda as finanças regionais, para explorar e roubar o povo madarense, esse senhor tem o processo em tribunal por desviar impostos do Clube Desportivo Nacional, esse senhor nunca mais é julgado que os tribunais desta terra são tudo fascistas, estão tudo a trabalhar para o Alberto João e para o Jaime Ramos, e nem defendem o país, nem defendem os contribuintes, nem a região autónoma. Abaixo estes ladrões que estão aqui nas finanças, capitaneados por esse machado, esse bandido que desvia os impostos das grandes empresas para os offshores, e anda atrás dos pequenos comerciantes, dos pequenos proprietários a roubar, a multar, a penurar bens, e a pôr impostos que os comerciantes não podem pagar, os pequenos industriais não podem pagar, os imigrantes que são roubados, meus amigos. Abaixo estes ladrões do regime jardinista, viva a luta dos trabalhadores neste dia na Grã-Geral, viva o Portugal da Briga, muito obrigado.